Música Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, eu vou ensinar a vocês como deixar o seu Android com o visual do Galaxy S7 Bom galera, pra isso vocês vão precisar de apenas dois aplicativos galera Esses dois aplicativos vocês vão encontrar o link pra vocês baixarem na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá Primeiro de tudo galera, vocês vão baixar o Curve S7 Mas antes de tudo galera, vocês vão... Vocês vão vir aqui na Play Store, na... Na... Na Valorcer E vão... Clicar em aparência Depois que vocês clicarem em aparência, vocês vão clicar em Curve S7 Team Depois que vocês já tiveram baixado, beleza? E vocês vão ver que vai mudar já... A... O visual, ó Já tá com o visual da S7 aqui galera Tá muito show de bola Então vocês vão vir aqui no aplicativo Esse aplicativo galera, o ruim dele é que ele tem muito anúncio Muito anúncio Bom galera, aqui é a aparência do aplicativo Vocês vão clicar nessa setinha aqui e vocês vão estar escolhendo wallpaper galera Vocês vão escolher o wallpaper do S7, beleza? Eu vou deixar essa daqui mesmo Eu vou deixar essa daqui mesmo Vocês vão apertar em S7 E depois vocês vão voltar galera Voltar aqui Detalhe galera, se vocês apertarem aqui em cima Vocês vão ter algumas aparências pra vocês escolherem, beleza? São muito bacanas essas aparências São muito bacanas essas aparências aqui galera Gostei bastante Aqui... Vocês vão vir pro lado aqui e vai ter mais temas aqui galera Do S4, S6, G5 Eu gostei bastante desses sistemas aqui, beleza? Que vocês vê aqui Vocês vão voltar aqui galera Vocês vão apertar aqui E vocês vão apertar aqui na valoster E vocês vão apertar em OK Pra confirmar ali que vocês vão fazer essa mudança de visual, beleza? Bom, aqui no meu celular, não sei porque que não mudou Mas o visual tá igual Só o wallpaper aqui que não mudou Mas não dá nada Depois galera que vocês fizeram isso Vocês vão entrar nesse segundo aplicativo Que eu vou deixar na descrição do vídeo E vocês vão estar colocando os temas Que vocês... Os aplicativos que vocês querem Que fiquem na barra lateral Aqui eu tenho diversos... Aqui os aplicativos que vocês tem Estão instalados no seu Android, beleza? E vocês vão apertar aqui no mais E vocês vão estar apertando em mais E vão estar adicionando Pode ver que se eu puxar pra cá Lá vai aparecer a minha barra Que eu deixei aqui de aplicativos, beleza galera? Então galera, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E se gostarem, deixe seu like no vídeo Comenta o que você achou Comenta algum tutorial que vocês querem que eu faça Compartilha aí com seus amigos Se inscreve no canal se for novo ainda No canal E se você ir no início do canal Vai ter um sininho Aperta nesse sininho Que sempre quando eu postar vídeo E aí E aí Obrigado.